E aí pessoal, então, já coloquei a capa, já botei aqui o trinco dela, o trinco não tem mistério. Antes de ter essa capinha aqui, você abre aqui todinho, encosta aqui, passa o lápis aqui, posso saber a distância, tanto por fora, tanto na parte de dentro, aí pega a altura aqui, risca a altura aqui no alumínio aqui, aqui embaixo, e corta na esmerilhadeira, corta ali na esmerilhadeira. Então, já botei já, encaixando certinho, agora vou botar o U, aqui tá o U, já botei o silicone aqui, ó, bem fininho. Aqui é o seguinte, só encostar aqui, ó, encaixar aqui na porta, mas tá aqui o de cima. Costar aqui, ó, aí vem empurrando a porta aqui, ó, tá chegando, ó, pelo menos já vai entrando, se direcionar. Ó, direcionar mais ou menos aqui, só ajustar aqui na mão, apertar, ó, tem que ser pouquinho pra poder não sair pra fora aqui, ó. Sair pra poder não melecar. Vai vendo aqui, eu vou ajustando ele na mão, se tiver mais apertado, vai jogando pro lado. Ó, bateu, quando bate-se tem que ajustar o perfil. Aí eu olho na parte de dentro. Ó, saiu um pouquinho de nada de silicone, ó. Tá bem justinho, ó. Tem que ser o de 10 milímetros, porque o vidro tem 8, pra ter essa folguinha aqui, ó. Já botei o de baixo, ó. Vou pôr o de cima. Detalhe, ó. Na ponta, sempre bolear a ponta aqui, ó. Fazer um boleamento aqui, ó. Pontinho aqui, ó. A pessoa, caso passar aqui, não machucar a pessoa. Mesmo esquema. Bota aqui, ó. Botei no vidro. Aí eu vou empurrando o vidro. Encontrei ele com tudo, ó. Cachorro. Obrigado.